A galera no restaurante, pizzaria, parada genial, em Santos Alô meu cumpadre magro, Pedro Araújo, Alício Araújo Na hora que você deixou de lado aquele meu abraço A relação foi pro espaço, fiquei sem chão Na hora que você ficou em dúvida do sentimento Eu tava aí dentro do seu coração Agora eu já sei, pintou saudade e quer tentar de novo A nossa vida tá em jogo, eu te falei Que a hora que você vem me dizer que está de volta Ia bater a porta Se arrepender Saiba-se que eu não vivo sem seu toque, sem o seu sorriso E me doeu, senti que me deixar pra você foi preciso Saiba que não, eu nunca duvidei que você me amasse Eu esperei que você voltasse pra nós Vou dar pra dizer que me ama Não dá pra viver sem afastar esse amor Vou dar pra guiar o meu caminho Prometa que não vai me abandonar de novo Que agora vai cuidar melhor de mim Na hora que você deixou de lado aquele meu abraço A relação foi pro espaço, fiquei sem chão Na hora que você ficou em dúvida do sentimento Eu tava aí dentro do seu coração Saiba-se que eu não vivo sem seu toque, sem o seu sorriso E me doeu, senti que me deixar pra você foi preciso Saiba-se que não, eu nunca duvidei que você me amasse Eu esperei que você voltasse pra nós Vou dar pra dizer que me ama Não dá pra viver sem afastar esse amor Vou dar pra guiar o meu caminho Prometa que não vai me abandonar de novo Que agora vai cuidar melhor de mim Esse amor Tô cansado de levar pancada, parei Vamos beber porque amar tá fácil Difícil é ser amado É Lírio ou HD?